Meu amor, te ligo meio assim Sem ter porquê pra oferecer Palavras de amor que não te dei Me aventurei na solidão de uma dor Mas acordei nesta manhã pedindo uma chance, chance E vi, sou toda aprendiz A minha atriz é fácil falar Eu vi a solidão de uma dor Mas acordei nesta manhã pedindo uma chance, chance E vi, meu amor, sou toda aprendiz A minha atriz é fácil falar Palavras de amor que não te dei Me aventurei na solidão de uma dor Mas acordei nesta manhã pedindo uma chance, chance Mas acordei nesta manhã pedindo uma chance, chance E vi, meu amor, sou toda aprendiz A minha atriz é fácil falar Palavras de amor que não te dei Me aventurei na solidão de uma dor Mas acordei nesta manhã pedindo uma chance, chance E vi, meu amor, sou toda aprendiz A minha atriz é fácil falar